Música Mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, girl, vai ser legal Miniminha, eu nunca disse te fazer mal, mal, mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram tanta medo com o perdão Mas um dia ela pensou e aceitou Agora quem é que sou eu? Ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Libere seus instintos, girl, vai ser legal Miniminha, eu nunca disse te fazer mal, mal, mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o perdão Música Porque nela sem querer, ela gritou Quem você pensa que eu sou? Ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Não, 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 não Libere seus instintos, girl, vai ser legal Miniminha, eu nunca disse te fazer mal, mal, mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o perdão Música